Eu já estou com meus convidados aqui no estúdio, aliás, não veio só o doutor Igmar, mas sim veio dois jovens que estão, é claro, já cursando medicina. Eu estou com o doutor Igmar Martins, médico de família, e também eu estou com a Isabela Arantes Tobin, primeiro ano de medicina, e Rafael Leonardo Janeiro, terceiro ano de medicina. Nossa, esse já está longe, né? E hoje o nosso assunto vai ser doenças crônicas, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né? Que a gente não sabe nem até onde vai, quando que termina, se termina, então nós vamos falar sobre este assunto, que é bastante pertinente neste momento. Tudo bem? Tudo jóia, tudo perfeitinho. Já estava com saudade. Pois é, deu uma alongadinha daqui, né? Deu uma sumida. A pandemia nos afastou, né? A pandemia. Bem ela mesmo foi o culpado por isso. Ah, ela é o culpado por muitas coisas, né? Pois é. Mas tudo bem. Então hoje nós vamos falar sobre doenças crônicas. São teus alunos? São meus alunos, né? Nossa, que chique! São os pupilos da medicina, e assim eles vêm hoje aqui, vêm poder complementar nosso bate-papo aqui, com o projeto que eles vão explicar depois, que tem tudo a ver com essa questão das doenças crônicas não transmissíveis, né? Envolvendo esse cenário da pandemia, né? O que os alunos têm feito para contribuir dentro de todo esse processo, e alunos vinculados ao curso de medicina e também à instituição, né? A Unipar. Sim. Então vamos lá. Você, por ser médico de família, como que você fez, como que tudo aconteceu? De março para cá, que a pandemia começou mês de março, né? Mês de março, é. Como que está tudo para você, como médico de família? É, foi assim, né? Para nós, acho que todo mundo sofreu com essa mudança, né? Não teve aquele que não. Aquele preparatório, o preparatório foi um pouco dificultoso, até dentro do ambiente hospitalar, como também na própria atenção primária, né? Eu me lembro que no começo a gente tinha várias atualizações, até eu falava, meu Deus, né? Outra atualização, outro caderno, outro isso, outra linha de guia para assistência, né? Mas o começo, ele foi um pouco mais dificultoso, depois a gente foi se acostumando com essa realidade. O dito novo normal, né? Que as pessoas falam agora. Então, eu posso dizer, assim, com muita franqueza, que a gente mudamos a visão sobre a doença, a visão de como manejar a doença também, de como lidar com a situação. De certa forma, quando você passa a conviver com essas doenças, assim, novas, você acaba criando mecanismos também de manejo e de prevenção. Você passa a entender um pouco mais, né? Então, assim, o começo não foi fácil, né? Acho que agora a gente se adaptou. Todo mundo meio perdido. Todo mundo meio perdido. É, gerou muito medo, né? E o medo foi coletivo. Pânico. Ele foi coletivo tanto para os profissionais da saúde também, né? Eu me recordo de uma reunião que a Secretaria de Saúde nos convocou bem no começo e a conduta era totalmente outra, até em relação ao uso de máscaras, né? Não precisávamos a máscara naquele período. No entanto, depois começou a ser exigido. Então, assim, tudo foi mudando ao longo desses meses. Então, começamos de uma forma, né? Tivemos aí o meio tempo agindo de outra maneira. E agora, eu acho que estamos um pouco mais acostumados também com a doença. Isso é um ponto positivo, um ponto negativo. E, de certa forma, estamos, assim, conhecendo mais um pouco também das formas do lidar, né? E isso acaba sendo, acho que, favorável para a gente, de um modo geral. E eu falo gente, nós da área da saúde e a população de um modo geral também, né? Agora, você como médico de família, você já estava visitando famílias. Você já tinha aquelas famílias certinhas que você ia lá fazer as visitas, ver como é que estava, tudo. Como que ficou tudo isso? Você parou de ir? Bem que as pessoas deixaram de procurar até médico por motivo da pandemia. Houve esse sumiço, né? Essa, talvez, uma recusa. Porque o medo fez com que as pessoas também se afastassem um pouco mais dos consultórios de medicina, né? Dos médicos, de um modo geral. Na atenção primária vinculada à rede SUS, nós começamos, assim, realmente, no primeiro momento ali, ou naquela fase de pico, aumento da questão epidemiológica mesmo, paramos com essa modalidade. Então, os médicos que participam do programa, né, da estratégia sobre família, aquele trabalho da visita domiciliar deixou de acontecer. Deixou de acontecer. Deixou de acontecer por conta da propagação mesmo, pelo risco de contaminação, mas voltou, está voltando, aos poucos está voltando. Graças a Deus. Então, assim, houve uma adequação. Então, aqueles pacientes com maior necessidade continuaram sendo visitados, né? Mas hoje está voltando de maneira mais lenta. Então, sofreu mudanças, mas agora a gente está vendo que é possível essa dinâmica ser realizada. Eu comecei com uma atividade particular de pacientes, né, atendendo um paciente de domicílio. Por ser médico de família, a gente acaba fazendo muito disso mesmo, né? Claro, claro, sim. E até me espantei, que eu achei que eu fosse, assim, não ter muita procura por conta do medo, né? E pelo contrário, tive vários pacientes, assim, que estão procurando para ser atendido em casa, até pelo conforto da própria casa. Claro. Como também pelo risco de sair de casa... Mais seguro? E se contaminar, né? Se sente mais seguro. Com certeza. Está no espaço dele. E daí também o médico vem me atender, daí o médico vai tomar todos os cuidados, né? E a segurança. E para nós é interessante, porque, assim, você passa a conhecer o âmbito familiar. Sim. Você acaba tendo uma visão melhor, uma visão mais ampla. Então, isso é muito favorável também. Porque você já tem aqueles pacientinhos que você vai toda semana? Sim. Já tem um pessoal, assim, não toda semana, né? Mas aquele paciente que a cada duas semanas eu estou lá, ou a cada um mês, assim, os pacientes, por exemplo, de terminalidade de vida, né? Os pacientes com algumas doenças que necessitam um manejo mais direcionado, esses eu até passo ali, né? Semanalmente, poder acompanhá-los, né? Dar suporte familiar também. Então, assim, houve uma mudança, né? Uma mudança. Acho que tivemos várias mudanças e várias readequações ao longo desses meses. Tudo mudou. Tudo. Ao longo desses meses. É, porque eu falo que pra você, usar máscara não é nada de interessante, porque você já usa. Já usava. Já usava, né? Só está usando um pouco mais agora. Usando um pouco mais. Então, nós aqui no estúdio, nós também tivemos que nos reinventar. Trabalhar com o microfone também, né? De mão, pra todo mundo ficar assim mais à vontade. Vamos falar um pouquinho com a tua aluna? Opa. Eu só queria passar uma informação interessante sobre essa questão de doença clônica não transmissível, né? O que aconteceu que foi algo meio temeroso pra nós, assim. Os pacientes que cursam com diabetes, diabetes e hipertensão arterial, eles se afastaram um pouco das unidades básicas e também dos seus médicos particulares. Sim. Isso acabou comprometendo o manejo da doença. Então, e essas doenças, elas estão aí, são doenças crônicas, não transmissíveis. E essas doenças, elas quando não bem tratadas, elas podem complicar e deixar a pessoa mais suscetível a um infarto, a um derrame cerebral, né? Então, um AVC, uma AVC. Ficou mais vulnerável, né? Ficaram mais vulneráveis. De certa forma, essa demanda, ela aumentou nas portas de emergência. Entendeu? Então, a gente tem que esquecer, até eu fiz um dia uma live, né, na rede social, no Instagram, falando sobre isso, que nós não podemos esquecer que essas doenças continuam aí fora. Claro! Então, a gente tem que continuar com a medicação, continuar acompanhando. É. E, de certa forma, as pessoas que cursam com essas doenças crônicas, quando acometidas pelo Covid e as doenças não bem tratadas, ele fica mais propenso a um desfecho não muito favorável. Entendeu? E, daí, assim, por isso que a gente tem que dar esse suporte. Então, os pacientes, por exemplo, que estão com essas doenças crônicas, né, em curso, tomam medicação e estão sentindo alguma coisa, você tem que curar os seus médicos particulares ou as unidades básicas de saúde. Sim. Porque ele não pode esquecer que essa doença, ela pode piorar, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu vou fazer uma pergunta que eu estou curiosa, tá? A pessoa que foi acometida pelo coronavírus, o Covid-19, né, fez tratamento, foi para UTI e tudo, porque muitos foram, né? É, muitos foram. Muitos foram, saíram e outros, né? Esta pessoa, ela corre risco de uma nova contaminação? Então, nós tivemos, assim, alguns casos do Brasil, né, de reinfecção e ficou até meio indagado se realmente era uma reinfecção ou não era. É, sabe, é uma doença nova. É uma doença nova, então, assim, tem um comportamento muito diferenciado. A gente teve pacientes, por exemplo, que essas imunoglobulinas, né, que elas estão presentes no curso da doença, pacientes que tiveram comportamentos totalmente diferentes em relação às imunoglobulinas. Tivemos, sim, casos de reinfecção, mas ficou naquela dúvida se era reinfecção mesmo ou não. Tanto que os colegas, na própria hospital mesmo, né, na UPECAM, que foram infectados pela doença, trabalhando e cuidando dos pacientes, todos eles estão usando máscara normalmente, porque tem medo de uma reinfecção. Claro, claro, tem que ser cuidados. Nós ainda não estamos, assim, sabendo perfeitamente o solo que estamos pisando. Então, o que nós temos de certeza plena hoje são os critérios preventivos, né? Agora, algumas particularidades ainda repousam na dúvida, né? E isso acaba também atingindo até a própria questão, a questão de imunização. Alguns detalhes aí que não estão muito bem claros, que precisa ser mais solidificado para conseguir entender se nós ficaremos imunizados ou não. E por quanto tempo? E por quanto tempo? E por quanto tempo, que é uma pergunta chave. É. Vamos falar com a nossa baixinha? Vamos. Desculpa, chamar de baixinha, viu? Normal, todos nós chamam. Ah, é? A minha filha chamava de chaveirinho, imagina só. Isabela, vamos falar um pouquinho a respeito do projeto que o nosso professor aqui está falando. Como que você está vendo esse projeto? Está sendo muito interessante para a gente. É tudo novo, né? Tudo novo, né? Nós somos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano de medicina. Nós somos em 16, na verdade. Então, a gente, o nosso objetivo foi acompanhar esses pacientes. A gente decidiu como foco, né, doutor, que precisam de mais atenção, pacientes com diabetes e com hipertensão, que precisam de mais cuidados. E a gente decidiu acompanhar eles e também oferecer uma educação em saúde. Porque, apesar da diabetes e hipertensão serem doenças que não têm cura, elas podem ser muito bem tratadas. Então, se o paciente se cuidar, acompanhar sempre, ele pode ter uma vida muito boa. Claro. Então, é nessa parte que a gente decidiu entrar, ver como eles estão. A maioria são muito receptivos, a gente ficou bem feliz, é muito gostoso para a gente, né? Eu imagino. Então, eles são bem receptivos e eles contam também que está sendo difícil, que eles estão com um pouco de ansiedade. Aí a gente pergunta se eles costumam medir a sua glicemia e a pressão, né? A maioria tem se cuidado bastante, mas eles contam, relatam para a gente que pela ansiedade, com o momento da pandemia, eles vêm tendo mais sintomas, vêm ficando mais estressados. Às vezes, alguns me falam que esquecem de tomar remédios, coisas desse tipo. Pior, eu venho por aí mesmo. É. Aí a gente está questionando também sobre a alimentação deles, né? Que é muito importante, no caso da diabetes, também da hipertensão. Se eles fazem atividades físicas e como eles estão. Então, é oferecer um acompanhamento e a educação em saúde. Que nesse momento, muitos relatam também que eles têm medo de ir na UBS, que não sabem se vai, se eles vão buscar receita ou não, eles questionam para a gente, né? E daí fica naquilo e não vai. É. Enfim, é isso. Eles estão com muito medo de ir na UBS, de ir nos postinhos, de ir em qualquer atendimento clínico. E eu acho que esse atendimento a gente atende por ligações telefônicas. Então, eu acho que dar um apoio, né? Ajuda bastante eles. Está sendo bem interessante. Bom, não precisa nem perguntar se ela está gostando de medicina. Já está amando, né? Já está amando. Agora, nós vamos falar com o Rafael. Rafael, você também faz visitas no domicílio ou não? Não, ainda não. Na verdade, a gente tem uma das matérias que a gente cursa agora no terceiro ano. No segundo ano, a gente também cursou. A gente estava fazendo visitas domiciliares de vez em quando, mas por conta da pandemia, agora a gente está tudo paralisado, tudo online agora. Agora, você nunca fez visita? Já fiz. Já fiz. E o que você achou? Como que você se sentiu entrando na casa de famílias, né? Para dar um atendimento? É uma experiência diferente. Uma experiência diferente. A gente costuma ter contato normalmente só quando o paciente vem até o BS. Então, a gente ir até a casa deles, acho que é um conforto que eles têm a mais. Eles acabam ficando mais... Segurança. É, tem mais segurança, né? Então, acho que é algo mais confortável para eles, né? Você está querendo para um lado, assim, também, médico de família, que nem o doutor aqui? Ou você não sabe ainda para que rumo vai tomar ainda? Está estudando, está no terceiro ano. É uma pergunta boa, mas, assim, eu acredito que... Eu acho muito, muito honrosa essa área da medicina. Também acho. Mas eu acredito que a minha área ainda provavelmente seja cirúrgica, mas ainda tem muita... Plástica. Eu acho que ainda tem muito chão para rolar ainda. Eu sempre falo que todos que vêm aqui estão estudando, falam assim, cirurgia plástica. Ele é... São lindos, né? Tem tudo para ser um cirurgião plástico. Até o doutor Igimar, né? Mas o doutor Igimar foi para o outro lado, né? Mas eu acho muito lindo o que vocês fazem. Muito bonito. Porque, com certeza, aquela pessoa de idade que está lá, né? Dodói em casa, medo de ir para a rua. E daí chega alguém de medicina. Meu Deus, é uma segurança. É como se fosse o anjo da guarda chegou. Com certeza. Então, tomara que você volte logo, então, para continuar esse projeto tão lindo. Se Deus quiser, sim. E gosta da medicina? Não, eu sou apaixonado, assim. Não tem uma coisa que deixa a gente de fora. A gente sempre tenta estar fazendo esses projetos que a gente está fazendo. Sempre essas atividades extracurriculares, eu acredito que dá um impulso mais a mais para a nossa vida acadêmica. E não só a vida acadêmica, mas a nossa vida profissional, futuramente. Então, eu acho que só tem a acrescentar esses projetos. Doutor Igimar é teu professor também? Sim. Ele é bom como professor. Eu não posso falar nada. Claro, ele está... Muito bom mesmo. Mas eu fico muito feliz. Você gostaria de falar algo mais, Rafa, a respeito do assunto? Eu acho que eu só queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui apresentando. Eu adorei receber vocês aqui. Apresentando esse projeto. E também só falar em relação ao nosso projeto. A gente tem três principais resultados esperados a atingir. O primeiro é esses pacientes estarem cientes da magnitude que é o acompanhamento que eles têm que ter com essas doenças crônicas. Em especial, que o nosso projeto está abordando, a hipertensão arterial e a diabetes. O segundo, que é relacionado ao próprio coronavírus. Então, a gente sempre tentar estar atualizando eles, para eles saberem, às vezes, prevenção, principalmente, que é o que a gente consegue fazer no momento. E também, não menos importante, que é a saúde mental por conta dessa pandemia. Então, muita gente em quarentena, a gente tenta auxiliar de alguma forma, tenta dar algumas atividades para esses pacientes fazerem, para tentar melhorar a saúde mental deles. Que bacana. Que lindo o teu pensamento. Que bom, obrigado. Logo, logo, doutor Janeiro. Posso fazer um convite? Pode, pode passar. Que convite? Convidar a todos para eles seguirem o nosso Instagram do projeto. Ah, mas por favor. O Instagram do projeto mesmo, a gente está postando como está sendo, algumas dicas também, para as pessoas com diabetes e hipertensão. Sim. E é arroba medleague. É para o pessoal dar apoio, né, para a gente. Então, se ligam com esse projeto, gente. É muito lindo. É uma benção. Essa que é a realidade. Agora, vamos falar com o nosso professor, para nós encerrar, então. Até aproveitando o gancho do projeto deles aqui, né. Foi um convite deles para eu coordenar esse projeto, mas partiu deles mesmo. Até, depois, conversando com a própria coordenadora, porque assim, a gente falou, olha, eu fico espantado. Foi um espanto que eu tive mesmo, assim, entendeu? A gente sabe da competência dos alunos, mas o engajamento em plena pandemia. Eles estão bem envolvidos. Estão envolvidos mesmo. Bem envolvidos. A gente percebe isso. É, e tem coisas assim, é porque a gente tem um tempo curto, mas a imensidão que eles chegaram é uma coisa muito bacana. E chegaram com uma visibilidade muito boa. Então, não chegaram cruz, assim, eles chegaram já com uma ideia na cabeça, entendeu? Com aquilo a gente pode lapidar e ser uma coisa muito boa. Então, a gente teve, assim, de certa forma, ajuda da própria Secretaria de Saúde, que abriu, né, as portas para nós, para as UBS também. A gente tem esse trabalho aí mútuo e até mesmo alguns pacientes tiveram um pouco de medo, porque hoje essa é beligação, né, porque eles ligam na casa dos pacientes. Então, hoje você pensa que é trote, pensa que é clonagem de cartão de crédito, né, e coisas do gênero. Então, eles enfrentaram isso daí. Até a gente conversava. É que houve muito, muito disso. Muito disso. E eu converso muito com a Isabela, que a gente tem contato mais direto. Eu falei, olha, espera um monte de coisa estranha que vai acontecer, porque é normal, né. E nas várias reuniões que nós fizemos, também discutiu bastante isso daí. Então, esse projeto que eles estão fazendo, realmente tem um viés muito importante. De dar esse suporte, assim, e eu, bem, né, meio que coruja no cima do toco, né, a gente sempre vai apagar o nosso toquinho, né, vai valorizar mais. A gente fica orgulhoso deles, porque, assim, primeiro e terceiro ano, com essa imensidão de pensamento e reflexão sobre o tema, né. Parabéns. É motivo de orgulho mesmo, né. Até eu fiquei surpresa. Parabéns, professor. Obrigado. Você tá sendo um bom professor. Obrigado. Pode falar mal. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Amém. Eu estou muito feliz em receber aí o Rafa, a Isa e você, Guimar. Obrigadão. Por este momento tão importante e tão envolvente e que todos vocês têm que prestar muito atenção em tudo isso, no que foi falado aqui. Tá bom? Vovô, vovó, mamãe, papai, né, o titio, a titia. Então, prestar atenção em tudo isso. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Obrigado mais uma vez. E sucesso sempre, porque você é um cara de sucesso, viu? Ah, obrigado. Obrigadão. Desde que eu conheço ele, é sempre assim, nativa, sempre. Sempre. Não pode perder o pique. Isso é muito bonito. Parabéns, tá? Obrigado. E parabéns também por ter enfrentado esse coronavírus aí. Você como médico está aí de frente. Sim. Claro que o para-choque, mas está aí, ó. Está bem de saúde, graças a Deus. Graças a Deus. Ele cozinha muito bem, viu? Ele vai vir no programa. Não posso mentir. Não posso. É isso aí. Mas eu vou ficando por aqui com meus convidados especiais. Estou muito feliz por receber eles por aqui. Eu vou para o comercial. Eu vou ficando por aqui com meus convidados.